Música Cada pisada que tu dá o diabo cai Cada pisada que tu dá a pomba gira cai Cada pisada que tu dá 7 litros cai Cada pisada o diabo cai Cada pisa, pisa, pisa Pisa forte, pisa forte terra Pisa forte, pisa forte profeta Deixa Deus te usar Pegou aqui, pegou lá Colocou mistério de João Pisa, 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 pisa Pisa forte pra matar Porque a semana inteira ela tentou te derrubar Pisa forte, pisa forte terra Pisa, 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 pisa Pisa na brasa Pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa Pisa no fogo Pisa no monte para receber Pisa, pisa, pisa Me deixa Deus te usar Porque o mistério é de João Para me deixar, me deixar Me deixar, me deixar Me deixar Deus te usar Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço E está tirando em todo o embaraço Corta, corta, corta laço Oh corta, corta laço Oh corta, corta laço Oh corta, e vai tirando vai Em todo o embaraço Corta, corta Oh corta, oh corta laço Oh corta, e vai tirando vai Em todo o embaraço Corta, corta Oh corta, laço Oh corta, laço Oh corta, laço Oh corta, e vai tirando vai Em todo o embaraço Deixa, deixa, deixa E deixa Deus te usar Terra vai assumir Vai assor Deixa Deus te usar E deixa, e deixa Baixão, baixão Baixão Estende as mãos em direção a sua casa Estende, estende Estende as mãos em direção a sua casa Andara, sub, naia, sub Eita A roda vai girar dentro do teu lar agora Quem tapa embaixo vai ficar em cima Quem era humilhado vai ser exaltado A roda vai girar e vai pegar Quando eu contar de um até três Quando eu contar de um até três Você vai rodar duas vezes E a roda vai girar dentro do teu lar Quando eu contar de um até três Você vai imaginar seu problema Sua casa E vai rodar duas vezes E o negócio vai pegar Tem gente que não vai nem parar de rodar mais Porque vai ser tomado no mistério Amara, sub Se concentre em Deus E deixa Deus te usar Eu vou contar de um até três E você vai rodar duas vezes E deixa Deus te usar nesse mistério Eu digo um Eu digo dois E dois e meio Setenta e cinco Anjo vai lá Miguel vai lá Gabriel vai lá Eu digo um, dois, três, três, três A roda vai girar 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 aqui nesse lugar E tá girando aqui E tá girando Tá, 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 tá A roda tá girando E tá girando sim E tá girando lá A roda tá girando E tá, e tá, e tá, e tá E tá girando Tá, 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 tá A roda tá girando E no teu ministério A roda tá girando A roda vai girando A roda vai girando Tá, e tá, e deixa, deixa usar A tua mesa vai chegar, caviar Você vai parar de comer arroz Você que ganhava um salário Agora vai ganhar É dois, 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 dois Andara, bandouro, vendara, subi naia E deixa, deixa usar Porque o mistério é te jogar E deixa, e deixa, e deixa incendiar Corta, corta, ô corta, ô corta, laço Ô corta, laço, ô corta, laço Ô corta, laço, ô corta, laço E vai girando, vai A mulher samaritana Ela tava no poço com Jesus Jesus te pediu água Ela negou água pra Jesus Meu irmão, você não entende O mistério de Deus com você Se aprofunda nesse mistério Então peça da água Pra beber, me dá dessa água Pra beber, recebe essa água Pra beber, recebe essa água Pra beber, recebe essa água Pra beber, quem quer essa água É água com poder Eu canto, eu louco, eu não ando sozinho Para eu encantar, eu não preciso cobrar mil Tem um bando corrompido, tanto homem e mulher O vaso quando é vaso, ele vive pela fé Foi Deus que me escolheu, gerando fogo é meu nome O justo não me indiga, também não passa fome Eu tô ouvindo aqui Barulho de espada Profeta que é profeta, come pão e bebe água Andar a subnóia Andar a subnóia Profeta que é profeta, come pão e bebe água Não fica no WhatsApp procurando namorada Profeta que é profeta, come pão e bebe água E bebe, e bebe, e bebe água Profeta que é profeta, come pão e bebe água Não fica nas igrejas procurando namorada Cadê profeta de Deus? Comece a dar glória e deixa Deus te usar Deixa Deus trabalhar Porque o mistério é de jogar e deixar, e deixar Você estou aqui, cabis macho, passando mal Mas o meu Deus vai levantar tua moral Tenho grande respeito se tu é tradicional Mas hoje você faz ainda que pentecostal Pentecostal, pentecostal Xá, xá, xá E deixa Deus te usar Andar a subnóia Deixa Deus te usar Deixa, xá, xá E deixa Deus te usar Deixa, xá, xá E deixa Deus te usar E deixa Deus te usar Deixa Deus te usar E deixa, e deixa, e deixa Deus te usar É muito forte, é muito forte A tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte A tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte A tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte A tua vitória vai chegar Pega, pega e pega o anjo aí Não deixa ele subir E pega o anjo aí com a bandeja na mão E pega, e pega, e pega E pega Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Aqui, pode passar Ele tá passando aí Ele tá passando aqui Ele tá passando lá Ele tá passando aqui Ele tá passando lá Se você crê aí, então dá lugar Passa, 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 passa Xá, xá, pegou lá que pegou lá Pegou lá que pegou lá Joga baixinho Eita, meu Deus, tá pegando, tá pegando Vai dar seis horas da manhã e o povo tá ainda dando terra Bem baixinho, bem baixinho Ei, fica um de frente pro outro aí Procura um parceiro do teu lado Procura um profeta aí Só dupla, ali exelizeu Um de frente pro outro Sem pegar nas mãos, sem pegar nas mãos Ei, isso aí Só olhando pra cara dele de profeta Se essa pessoa não sentiu o poder de Deus ainda Vai sentir agora através da tua vida Deixa Deus te usar Um de frente pro outro, deixa Deus te usar Quando ele chega A terra estremece Quando ele toca A unção logo desce Quando ele toca Ele toca pra valer Levante a mão pra cima Pra receber poder Hoje aqui nessa vigília Tem alegria, mas não tem tristeza Bata na mão do teu irmão Bata na mão do teu irmão E profetiza pra ele Receba 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 Vai receba Vai recebendo aí Quando ele chega A terra estremece Quando ele toca A unção logo desce Quando ele toca Ele toca pra valer Levante a mão pra cima Pra receber poder Hoje aqui nessa vigília Tem alegria Tem alegria, mas não tem tristeza Bata no ombro do teu irmão E profetiza pra ele Receba 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 Vai recebendo aí Vai recebendo Vai recebendo aí Que eu te entrego aí Te entrego em tuas mãos Chá, 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 Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço E tá tirando todo o embaraço Corta, corta, corta o laço Corta, corta, corta o laço Corta, corta, corta